A sociedade evolui em uma velocidade muito rápida e diante disso o direito e as leis são modificadas e atualizadas constantemente para se adaptarem às mudanças sociais. Para acompanhar essa constante mutação o operador do direito precisa estar preparado. Nesse sentido, com um plano de educação eficiente, inclusivo e com a realização de diversas ações voltadas para capacitar a advocacia, a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul, a ESMS, tem a missão de levar conhecimento científico para os mais de 20 mil advogados do Estado. E para falar um pouco mais sobre a importância na formação e no aprimoramento do advogado, hoje eu recebo no programa OAB em Debate a diretora da ESMS, professora doutora Lauane Brás Andrekowski, Volpi Camargo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu quero agradecer imensamente a você, nossa colega advogada, nossa presidente da Comissão de Igualdade Racial, esse convite, essa oportunidade para podermos falar da escola. E me permita também parabenizar o presidente Paulo Correia, o nosso professor Benhur, que é o diretor também da Escola do Legislativo, pela excelência dos programas aqui da TV Assembleia. Doutora, falando um pouquinho mais da Lauane, então aquela menina que chegava da escola, em casa, que ia para a garagem e brincava de ser professora, hoje se tornou referência aí no direito de família e uma docente por amor? Claro, obrigada pelas gentis palavras e por lembrar dessa memória tão boa. Eu acredito que a paixão pelo estudo, o amor também pela justiça e essa sede de conhecer e compartilhar conhecimento fez com que a vida unisse a docência e a advocacia. Então a gente tem essa vida diária, essa rotina que às vezes é intensa, ela é mantida realmente por amor. E ser professora é um dom, né? Não há, assim, tem profissões que você estuda, se prepara e você se torna bom naquilo. Mas a docência é diferente? Olha, a docência, ela é uma realidade que quando a gente entra em sala de aula, parece que todos os problemas desaparecem. Então aquele contato com os alunos, a troca de conhecimento. Eu acredito que essa união da advocacia com a docência me obriga a estudar todos os dias. Então realmente é um amor, é uma vocação e ali a gente aprende e ensina todos os dias. E professora, na verdade, o papel do professor, ele vai muito além do que dentro da sala de aula, ele forma cidadãos, né? Com certeza, eu acho que é uma das profissões, por exemplo, que jamais vai ser robotizada. Nós estamos vivendo uma época em que muitas profissões aí podem acabar, né? Em razão dessa automatização da inteligência artificial, mas a docência não. Porque realmente, um professor vocacionado que ama o que faz, ele ensina não só o conteúdo pedagógico para o aluno, mas a gente troca as nossas experiências, as nossas vitórias e as nossas angústias. Me permita aqui fazer um parênteses, eu me formei na UCDB e tive direito de família com o professor Delmiro, que é um amor de ser humano. Mas eu queria muito ter tido a oportunidade de ter estudado com você, porque assim, você é referência hoje no direito de família, na própria universidade, você desenvolveu teses, inclusive, né professora? É, o direito de família, ele chegou através da advocacia, né? Logo cedo, quando eu advogava ainda em São Paulo, as oportunidades que surgiram eram na área do direito de família e sucessões. E depois disso, eu estudei esses assuntos, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, são temas que me encantam e a gente não para de estudar nunca, né? Então, venha para uma aula da ESA, nós faremos um curso muito bacana na semestre que vem sobre o direito de família e sucessões e podemos estar juntas. Hoje, advogada, mais antes tinha um sonho de ser jornalista também, né? É verdade. Nossa, é uma alegria estar aqui no estúdio. Foi a minha primeira opção e aí não foi para frente, mas eu admiro muito o trabalho dos jornalistas e eu acho que a informação, né, ela é comum, tanto à docência quanto ao jornalista, né? Então, a gente sempre aprende com vocês. Professora, da docência para a diretoria da ESA, a senhora já teve uma experiência, já foi coordenadora de comissão, já foi vice-presidente da ESA também, mas hoje a presidência está sob sua responsabilidade. Como que está sendo esse desafio? Olha, é um desafio que eu não pude recusar em razão do convite que me foi feito pelo presidente Bito Pereira, já sabia que seria muito difícil porque nós estamos sucedendo o nosso amigo, professor, atual conselheiro federal, Ricardo Pereira, que fez um belíssimo trabalho e eu imaginava que ser da ESA ou trabalhar na ESA, como foi lá no passado, em 2006, 2007, quando eu auxiliei o doutor Otton, fosse algo mais acadêmico e hoje a gente percebe que a OAB cresceu demais, nós temos aí 20 mil advogados, 33 seccionais e esse trabalho ele tem se tornado agradável porque nós temos um time, nós temos o João Delmondes, que é o vice-diretor da ESA, nós temos o Marcelo Radaeli, que é secretário-geral, nós temos a Ana Bia, Maxud, que é secretária de junta e o Abner Jacques, que é o diretor tesoureiro. Então, este time tem facilitado muito na missão que nos foi dada, no cumprimento dessa missão. A ESA tem um papel fundamental dentro da OAB, ela é um dos braços da instituição. E qual que é o papel da ESA na construção da parte acadêmica do advogado? Então, Silvia, nós fizemos a faculdade de direito e sabemos bem que na faculdade de direito ela não forma advogados. Lá nós saímos bacharel de direito. Então, dentro, quem faz a faculdade de direito pode virar advogado, juiz, delegado, promotor. A ESA, ela entra exatamente aí. A ESA, ela tem o papel de ensinar a advocacia para o profissional. Então, o profissional, ele termina a carreira, a faculdade, muitas vezes ele não teve a oportunidade de fazer um estágio ou se teve, nunca é o suficiente. Então, a ESA, ela tem como papel principal ensinar os advogados a advogar. E, na verdade, não basta só concluir a graduação. A gente sabe que o direito, como a gente falou no início, ele vive em constante mutação. Todo dia é uma lei, todo dia é uma jurisprudência. Então, é necessário que se tenha essa atualização, essa busca pelo conhecimento, ela precisa ser constante para ter o diferencial no mercado. Exatamente. Se nós pensarmos que hoje nós temos mais de um milhão de advogados do Brasil, só sobreviverá aquele que for diferenciado. E a diferença está justamente na capacitação, no estudo, atualização das leis. A gente precisa diariamente saber o que os tribunais pensam, o que os tribunais superiores decidem, o que eles falam, muitas vezes, vira, né, vincula o juiz, vincula o advogado, tudo para quê? Para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E a ESA tem justamente este papel, contribuir com o aprimoramento do advogado, seja o jovem, seja o advogado que já está atuando há bastante tempo e que todo dia precisa se atualizar. É isso que eu ia perguntar, professora, porque nós temos aí os jovens advogados, né, que até cinco anos ainda é considerado um jovem advogado. Então, esse trabalho que a ESA desenvolve dentro da OAB, ele é focado para a jovem advocacia e também para aqueles que já estão há muito tempo na classe, em atuação. Exatamente, nós não temos um foco específico, o nosso público é o advogado. Então, a gente tenta dividir os nossos cursos para atender todo mundo. Então, a gente tem ali, na verdade, os nossos cursos, eles são temáticos por área do direito. E os nossos alunos, eles podem ser tanto jovens como os advogados mais experientes. O nível, né, do conhecimento que a gente passa, ele é um só. A gente sempre busca a excelência, então, seja para atender o jovem, seja para atender o advogado mais experiente. Professora, estamos aí mais ou menos em cinco meses de gestão. Algumas ações já foram desenvolvidas, outras estão aí, né, a todo vapor. Hoje, o que que nós temos, né, de conteúdo, de trabalho disponível para a advocacia? O trabalho da ESA nesse sentido? Olha, a gente estava contando esses dias, nós temos 26 semanas de gestão. Parece que faz muito mais tempo, né, porque a gente tem trabalhado muito nessa pós-pandemia. E nós já realizamos 33 cursos. Então, assim, a ESA, ela trabalha em parceria com as seccionais. Nós temos 33 seccionais. Em cada seccional, nós temos uma coordenação da ESA do interior. Depois disso, nós trabalhamos em parceria com as comissões da UAB. Você bem sabe disso. E as comissões, elas já ultrapassam o número de 100. E elas estão muito ativas. Então, nós temos muitos cursos da ESA que são feitos em parceria com as comissões. Além dos eventos realizados pela própria Escola Superior da Advocacia. Então, já estamos aí com 33 cursos já realizados. Com muito sucesso. Já fizemos em Três Lagoas, Coxim, Jardim, Dourados. E queremos seguir aí em todo o nosso estado. Mais de 100 comissões. Como que a ESA se planeja diante de tantas demandas, professora? Porque acho que todo dia deve chegar alguém lá. Quero fazer um curso. Como é que funciona esse trajeto todo? A ESA, ela é uma escola superior. E às vezes eu me imagino como aquela diretora de escola de quarta série. Muitas vezes essa é a nossa função de realmente encaixar essa vontade de trabalhar, essa iniciativa de todas essas comissões, num curso superior. Então, nós temos, precisamos aí de tempo para organização, para divulgar, para que essa informação chegue ao advogado. Então, o nosso papel junto com as comissões é esse. Eles vêm com a ideia, vêm com a iniciativa, com belíssimas iniciativas. E aí a ESA vem justamente para trazer esse tom pedagógico, esse tom científico, para que não seja um curso só técnico. Mas a ESA, ela, inclusive, quando a gente atende todos esses requisitos, professores com especialização, alunos presenciais, ou à distância mais presentes, a gente certifica. Então, a gente tem todas essas regras que a gente tem que seguir e observar. Muito assunto para falar da ESA. Eu vou chamar um comercial agora, professora, e depois a gente volta no próximo bloco. Continuamos esse bate-papo com a diretora da ESA, para falar sobre educação, o papel da ESA nessa construção da advocacia. A gente volta já. O programa OBEM Debate está de volta. A entrevistada de hoje é a diretora da ESA, professora doutora Lauane Brás Andrekowski Volpi Camargo. Professora, nós estamos saindo aí de um período pandêmico em que foram afetadas diversas áreas. A política econômica, social e a educação não foi diferente. Nós tivemos que nos reinventar com o ensino à distância, aulas híbridas, e tudo isso faz parte agora desse novo normal. E a aula inaugural da ESA, que é o que abre o calendário das atividades, foi prova que esse ensino híbrido, ele veio para ficar. Então, vamos assistir aqui agora o sucesso que foi essa aula. Após dois anos de aulas e atividades à distância, a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul, a ESA, retomou suas atividades presenciais com a tradicional aula inaugural. Eu gostaria que todos os professores que estão presentes nessa sala ficassem em pé por 10 segundos. Eu gostaria que a plateia, em forma de agradecimento, aplaudisse esses professores por tudo que fizeram por nós durante a pandemia. O evento reuniu mais de mil advogados, acadêmicos e operadores do direito. O encontro trouxe renomados professores da área do direito que discutiram assuntos da atualidade jurídica. Em formato híbrido, a professora Tereza Ruda Alvim trouxe como tema, modulação na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. Eu espero só com a minha fala, despertar curiosidade de vocês, enfim, dar alguns toques para a relevância do tema para a advocacia. Já o juiz de direito, Fernando da Fonseca, abordou a nova lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa continua sendo a lei 8.429 de 92. O problema é que a reforma que ela sofreu agora no final do ano passado, pela lei número 14.230 de 2021, acabou transformando a lei 8.429 de 92 em algo completamente novo. Muito obrigado e declaro encerrado a nossa aula inaugural de 2022. Professora, bonito de ver, né? O evento foi um sucesso. Nossa, você me emocionou passando esse vídeo. Realmente foi um reencontro. Nós, professores, ficamos dois anos separados dos nossos alunos e a ESA também passou por isso. Então, a ESA ficou... Ela tinha uma aula inaugural marcada presencial no Palácio Popular e que foi cancelada a partir do dia 15 de março. E a partir de então, houve realmente uma reinvenção da Escola Superior da Advocacia, assim como toda a educação do mundo todo. E aí, poder voltar, né? Quando o Bito me deu esse desafio, ele falou lá, vamos fazer aula inaugural, ele me falou em janeiro. Falei, então tá, vamos fazer uma aula inaugural à distância, né? Porque a gente ainda estava naquela situação ainda indefinida. Ele falou, não, nós vamos fazer presencial e vai dar certo. A posse da UAB, por exemplo, quase não aconteceu presencial, que foi um pouco tempo antes, né? E aí, nós tivemos esse sucesso, esse investimento, né? O nosso presidente, o Bito, ele é professor, ele já foi vice-diretor da ESA Nacional. E nós investimos numa tecnologia que permitiu, né? Essa diminuição de distância. Nós tivemos aí mais de mil colegas presencialmente. Tivemos a professora que estava em Curitiba e não queria ainda viajar de avião, em razão do risco de contaminação e tudo mais. Mas veja, parecia que ela estava ali com a gente, né? E também a aula pôde ser transmitida para todo mundo através do YouTube. Então, realmente, a pandemia, nós sofremos demais com esse distanciamento. Porém, evoluímos aí, a gente tem visto que os especialistas, eles falam que a educação, ela evoluiu 10 anos em 2. Então, realmente, o estudo à distância, nós tínhamos muito preconceito, né? Todos nós, sejamos professores ou alunos, e hoje é uma realidade que tem muito ponto positivo. Professora, quando a gente foi editar esse material aqui, de bastidores, qual fala colocar? Então, quando eu assisti esse trecho, eu tive a sensação de abraço, sabe? De estamos de volta. Então, essa foi a intenção mesmo. E eu senti você ali embargada, né? Todo mundo levantando, aplaudindo, porque os professores tiveram um papel fundamental nesse período. Graças a Deus, hoje, nós estamos aqui, estamos vivos. Estamos vivos, somos privilegiados por estar aqui. E tivemos que nos adaptar. Na educação, não foi diferente. Eu acho que esse formato, ele veio para ficar. Não tem um retrocesso, né, professora? Não, não, de jeito nenhum. Acredito que a troca do presencial, ela é maravilhosa. Nós sentimos muita falta, os nossos colegas advogados querem os eventos presenciais. Ao AB, você, a última vez que eu estive lá, naquele dia de frio, eu lembro, o dia mais frio que fez aqui, numa quarta-feira, a gente estava com cinco cursos simultâneos, cinco eventos acontecendo, e os advogados lá, presencialmente. Então, esse modelo antigo, ele está sendo só remodelado. E nós temos os cursos que são os híbridos, justamente em que nós temos o presencial e nós temos alunos à distância. Ou então, como aconteceu na nossa aula inaugural, professores que, muitas vezes, em razão da agenda, em razão da distância, podem estar ali, né, através das plataformas, presencialmente. Então, assim, eu acho que nós evoluímos muito e as tecnologias estão aí para nos ajudar. Agora, a gente está numa fase de aprimorar, né, de conseguir fornecer esse ensino de qualidade, seja o presencial ou seja a distância. E é importante dizer que o trabalho da ESA é na capital, mas também no interior. Então, há uma preocupação nessa capacitação do advogado da capital e também com as subseções, que, inclusive, também tem as aulas inaugurais, né, das ESAs de lá, né, professora? Isso, exatamente. Essa semana nós realizamos a aula inaugural em Coxim, que foi toda organizada pela diretoria de Coxim, e foi um sucesso, né, com a participação da classe dos advogados, até, inclusive, nas nossas aulas da ESA, principalmente nas inaugurais, elas, o público, ele é composto não só por advogados, né, Silvia, mas todos os operadores do direito. Vem o pessoal do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, então, na verdade... Acadêmicos. Acadêmicos, né, que estão ali. Então, é uma grande festa da comunidade jurídica. E no interior isso tem, sim, se repetido. A nossa primeira terça jurídica será, que nós... é um evento tradicional, um curso tradicional, que veio desde a gestão passada do professor Ricardo, e vai ser transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais para todo o nosso Estado. Na verdade, a gente fala Estado, mas é para o mundo, né, quem quiser acessar o nosso Instagram, da ESA do Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai ter acesso a uma aula com o professor de Direito Empresarial, o doutor Rafael Brito. Então, a gente chega no interior, ou presencialmente, ou nós vamos lá, encontramos os colegas, comemos um peixe maravilhoso em coxim, ou a gente chega através do curso à distância. Professora, pegando um gancho em relação a professores, por exemplo, a ESA abriu a possibilidade de professores enviarem os currículos, né? Sim. Como é que funciona esse procedimento? Todo mundo pode ter acesso? Como que é esse caminho? Olha só, a ESA, ela tem, a nossa ESA do Mato Grosso do Sul, por uma orientação do nosso presidente Bito Pereira, os nossos cursos geralmente são gratuitos. Então, nós tentamos devolver aquilo que o advogado paga com sua anuidade através de cursos de excelência. Mas, por outro lado, os professores que trabalham conosco também prestam serviço voluntário. Então, a gente só tem a agradecer a classe de professores que vem e participa dos nossos cursos. Qual é o requisito para ser um professor de qualquer universidade superior no Brasil? Ter um curso de especialização. Então, esse é o requisito que nós temos na ESA. Ter essa vontade de dividir o conhecimento, ter um curso de especialização e vir para a ESA. Então, na verdade, esse é o único requisito que nós temos. E nós temos, por outro lado, uma parceria que a gente faz com a Comissão da Jovem Advocacia. A Comissão da Jovem Advocacia, ela é muito ativa. E lá, os advogados, por serem recém-formados, ainda não tiveram tempo suficiente para concluir um curso de especialização. Nesse caso, dos eventos feitos em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia, é possível que um palestrante venha dar aula, dividir seu conhecimento, como se fosse um trainee. E aí, ele não precisa ter concluído o seu curso de especialização. Porque é importante a gente dizer, aproveitar o seu espaço, que quando a gente tem um curso feito pela ESA, o acadêmico receberá um certificado validado de uma escola superior, que pode ser aproveitado junto às universidades, por exemplo, para comprovação de horas extracurriculares. E da mesma maneira, os professores que vêm contribuir através desse trabalho voluntário com a ESA, também receberão o certificado de professores, que eles poderão utilizar, por exemplo, em concursos públicos e tudo mais. Então, em razão disso, a ESA do Mato Grosso do Sul, assim como as ESAS do Brasil inteiro, elas devem observar algumas regrinhas que são consideradas pelas escolas superiores. Esses cursos, a maioria são presenciais. Com esse novo formato que a gente está vivendo agora, ele também vai ser nesse formato híbrido, EAD? Como é que vai funcionar, professora? Ah, excelente pergunta. Porque é importante a gente diferenciar. O curso presencial é aquele em que o aluno está presente, em que o aluno pode interagir com o professor, e que a presença do aluno é controlada ali fisicamente. Essa modalidade nós já conhecemos bem. A grande novidade veio com os cursos à distância. Que podem ser feitos na OAB, a gente tem uma plataforma da própria ESA da OAB, que é o Engagement. Temos o Zoom, temos o Google Meeting, que são os cursos à distância. Então, o professor está na sua casa, no seu escritório, os alunos também estão na sua casa, e aí a gente faz um curso à distância. Esses cursos também estão sendo realizados pela ESA, e também tem um controle de presença que é feito dentro dessas plataformas. O grande desafio, Silvia, é o curso híbrido. Por quê? O curso híbrido, o professor, ele vai estar aqui, presente, ele tem alunos que estão ali à sua frente, que nós vamos ter técnicas pedagógicas de ir conversar perto do aluno, tirar dúvida, porém, nós teremos alunos em casa também. Então, da mesma maneira como as universidades estão avançando e aprimorando essa nova técnica, a ESA também. Porque é uma coisa, nós estamos aqui dentro de um estúdio, nós estamos sentadas, nós temos várias câmeras, isso garante a qualidade. Porém, o professor em sala de aula, pelo menos no meu caso, eu confesso para você, que eu gosto de falar e dar aula zanzando, de um lado para o outro. Isso já não é o adequado para um curso, onde eu tenho alunos assistindo numa tela de computador. Imagina comigo, a gente trabalha muito com PowerPoint. Então, eu coloco aqui um material para ser observado e facilitar a compreensão do conteúdo pelos alunos que estão aqui presencialmente. Quem está em casa vai assistir espelhado. Então, vejam, são técnicas que nós precisamos desenvolver ainda. Hoje, na ESA, nós ainda não fizemos um curso dessa natureza, híbrido, em que a gente possa dizer que o aluno que está em casa receberá um tratamento com excelência como o aluno que está em sala de aula. O que nós temos hoje são cursos presenciais que são transmitidos ao vivo. Mas ainda não conseguimos ter essa troca do aluno que está em casa com o professor em sala de aula. Mas eu tenho certeza que ano que vem nós vamos conseguir um estúdio e vamos adequar aí as nossas tecnologias e técnicas para que a gente possa ter o famoso curso híbrido dentro da escola superior. Eu acho que assim, a tecnologia veio para ficar. Esse formato de aula à distância, esse formato híbrido também. O desafio agora é nos adaptar a essas ferramentas, a essas plataformas, né, professora? Eu acho que é isso, né? É você poder levar com qualidade a aula, né, para o outro, que está do outro lado da telinha, mas com qualidade, com conteúdo. Para a gente fechar, eu queria que você falasse para nós sobre esse grandioso Congresso Nacional que nós vamos ter. Ah, eu gostaria de fazer esse convite no dia 2 e 3 de agosto, mês em que comemoramos o dia do advogado, que comemoramos o dia do ensino jurídico, a Escola Superior de Advocacia do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Comissão de Processo Civil da UAB Nacional, com a ESA Nacional e com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, realizará o Congresso de Processo Civil Circuito Nacional. Vai ser um lançamento de um projeto que acontecerá no Brasil inteiro e a primeira etapa será aqui em Mato Grosso do Sul, a convite do nosso presidente da Comissão de Processo Civil Nacional, doutor Pedro Miranda. Então, nós teremos dois dias, dia 2, no Glaucio e Rocha, no período noturno, e dia 3, manhã, tarde e noite. Campo Grande, no caso, será a capital brasileira do processo civil. Teremos grandes professores aqui, seja com renome nacional, podemos citar o professor Cássio Scarpinella, Luiz Vamber, Fred Didier, Medina e professores maravilhosos aqui do nosso estado. Então, bloqueiem a agenda, separem esse dia, porque realmente será um curso que ficará para a história. Isso que eu ia falar, né, nós teremos aqui pratas da casa preciosas, conhecedores do processo civil. Com certeza, nós vamos ter a professora juíza também, a doutora Raquel, nós vamos ter o professor advogado doutor Newton, Luiz Henrique Volpe Camargo, o Bito, enfim, o João Grote da Comissão de Processo Civil, são professores processualistas do nosso estado, doutor Olavo também da Universidade Federal, nossa, são 36 expositores, expositores, então não dá para eu falar o nome de todo mundo, né, mas será, olha só, mais uma vez, um evento gratuito, oferecido pela OAB do Mato Grosso do Sul, para todos os advogados e, na verdade, operadores do direito do estado. Então, estão todos convidados, vai ser gratuito, mas nós estamos fazendo uma campanha que é importante a gente dizer. Nós vamos pedir para que os participantes levem um kit higiênico, porque nós vamos doar esse material para a Casa da Mulher Brasileira, né, isso foi uma ideia de uma acadêmica, viu, que a gente estava conversando, ela falou, professora, nós visitamos a Casa da Mulher Brasileira e lá elas estão com essa necessidade. Então, nós aproveitamos e vamos fazer essa campanha também para ajudar a Casa da Mulher Brasileira e agradecemos o apoio da doutora Carla Stefanini e da professora Andréia Flores, que está nos ajudando nesse movimento. Professora, quero aqui agradecê-la por estar conosco, foi um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e muito obrigada pela sua presença. Eu que tenho a agradecer e um grande beijo. Bom, o programa OAB em Debate é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Nós ficamos por aqui, mais informações sobre as ações da OAB, você pode ter acesso no nosso site, oabms.org.br. Até breve! Legenda Adriana Zanotto